Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Heroes Or aqui no canal do Aki, a mais preta ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui é impressionadíssimo, tá? Impressionado mesmo. Pra deixar o link na descrição pra quem gostar, tá bom? E eu vou tentar ir explicando aqui mais ou menos o que que tá acontecendo pra vocês. Deixa eu só fazer uma coisa, deixa eu abaixar um pouquinho o volume, que eu tô sentindo que eu tô falando um pouquinho alto demais, tá? Vou abaixar aqui um pouquinho. A música é bem legal do jogo, eu até aconselho a jogar com ela, ela é bem imersiva, tá? Mas vamos começar aqui, galera. Vamos começar uma nova jogatina, então. Novo jogo, tá? Galera, olha só. Do lado esquerdo aqui, eu escolho o tamanho do mapa, né? E basicamente o tamanho do mapa, ele vai definir a quantidade de raça, a quantidade de jogadores que tem no mundo jogando, certo? Então eu posso ir com duelo, constelação, ilha das guerras, feudo de 3, né? Battlefield, coisas desse tipo, ó. Você consegue vir com essas coisas aqui. Vamos com o feudo de 3, só pra eu conseguir mostrar pra vocês. Então é isso. Dificuldade, vamos deixar no normal. Não sei se eu sou bom o suficiente pra enfrentar no normal, mas vamos no normal. Eu vou deixar single player aqui. O que que acontece, galera? Você pode escolher a raça que você quer jogar, tá vendo? Tem o Enclave, Delirium, Tide, Wild, Pyre, Decay, etc, 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 certo? Vamos jogar com a Ordem, talvez? Ou com os Arcanos? Isso aqui vai definir o tipo de herói que você tem principalmente, tá, galera? Eu gosto do caso da Ordem, né? Vamos escolher aqui nosso herói inicial. O Lanzo é bem decente, pra ser sincero. Vamos com o Marco? Ele tanca bastante. Eu acho que vamos com o Marco, tá? E o time vai ser esse aqui. Time 1, perfeito. Dom, perfeito? Ok. E o restante nós vamos deixar aleatório aí mesmo, tá bom? Certo. Vamos começar a jogatina. Eu vou começar a mostrar pra vocês, tá? Então tá girando o mapa aqui. Deixa eu terminar de girar o mapa. Girou o mapinha e aqui estamos nós, né? E isso aqui é o nosso mapa. Perfeito? Perfeito, né, galera? Tem portais, tem outras coisas desse tipo. Isso aqui é a nossa cidade inicial. Se eu clicar nela aqui, ó, ela é a nossa cidade, certo? E a gente pode desenvolver, recrutar tropas, enfim, fazer um monte de coisa aqui nessa cidade, certo? Então nesse momento aqui nós podemos recrutar uma coisa que se chama milícia. É o que a gente pode recrutar. Vou recrutar o máximo aqui delas. Elas já vêm pro meu exército automaticamente. Mas além da milícia, nós podemos construir coisas aqui. Que vai habilitar novos tipos de exército, heróis, coisas desse tipo que vão ser habilitados aqui pra gente. E sim, nós queremos fazer isso. Talvez, galera, o mais importante aqui no início seja começar a fazer grana mesmo. O que é isso aqui? Isso aqui é novo. O Counting House dá 250 de ouro por causa da taverna. Interessante. Eu posso melhorar os nossos Barracks, que vai melhorar a nossa milícia pra Halberdiers, que provavelmente é bem melhor, né? Nós temos o Armory também, que vai aumentar, vai criar Marksman. Marksman provavelmente vai atacar de longe. Eu vou querer Marksman, por favor. Então, eu vou mandar construir Marksman aqui. E essa construção é por turno. Ela gasta alguns dos nossos recursos aqui em cima. Tá vendo, galera? Aqui, ó. Eu tenho ouro. Tenho ore, né? Que é minério. Madeira. Mercúrio. Acho que é mercúrio mesmo. Cristais e sulfuro. Tá vendo? São os recursos que a gente tem, que a gente pode ir construindo aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que se ganha isso e tudo mais. Então, nós já estamos construindo, ó. A real de built this town. Já tá construindo alguma coisa. Enquanto isso, nós vamos sair... Esse negócio aqui eu ainda não explorei. Mas, enfim. Aqui tem o nível da cidade, tá? Então, conforme a gente vai aumentando de nível, vai habilitando novas construções. Nós vamos podendo construir mais coisas. Enfim. É bem interessante a quantidade de dinheiro que ela gera pra gente. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima da grana, ó. Tá gerando mil de dinheiro porque a gente tem essa cidade aqui. Eu não descobri um jeito de renomear a cidade, mano. Eu não descobri. De verdade, tá? Se tiver algum jeito e alguém souber, por favor, deixe aí nos comentários. Por favor, a gente não descobri. Bom. Isso aqui é o herói que a gente começou. Tá vendo? Esse heróizinho aqui. O que acontece? Isso no mapa sempre tem recursos, tem desafios, tem coisas desse tipo. É sempre interessante você dominar lugares onde você consegue... Isso aqui é challenging. Challenging não é interessante pra gente. Aqui eu não me lembro o que é. O que é isso? Head Obelisk. Revela um ponto-chave do mapa. Beleza. É sempre bom você dominar lugares no mapa onde vai produzir recursos pra vocês. E nesse caso aqui, ó. Essa salmio, ela é uma delas, né? Aqui tem um monte de zumbis ali, ó. De 20 a 40 zumbis que tem ali. Se sair menos zumbis, melhor pra mim. Eu vou perder menos exércitos lutando com isso aqui. Se não, né? A gente tá ferrado. Mas vamos lá. Vamos tentar lutar contra esses zumbis, então? Beleza. Então, saiu 30 zumbis. Tá. Não foi terrível. Também não foi maravilhoso, né? Esse cara aqui é a milícia. Eu vou deixar ela aqui em cima. Vou deixar esse cara aqui embaixo. Eu prefiro eu tomar dano do que exatamente meus outros exércitos, tá? Na verdade, eu vou até fazer diferente. Eu quero eu aqui. Esse cara um pouco aqui assim. E esse cara um pouco mais atrás aqui. Perfeito. Eu prefiro que eu tanque a maior parte do exército. Isso aqui é um exército, tá, galera? Ele tá representado como uma unidade aqui agora no mapa, mas é um exército. Então, você faz isso aqui. Você pode dividir seu exército em mais partes, caso você ache necessário. Você pode fazer tudo isso aqui, tá bom? Então, vamos começar a batalha. E quando começa a batalha, você pode dar algumas ordens, tá? Você não consegue pausar, mas você pode dar algumas ordens. Os caras vieram aqui por cima, se não for legal. Vou perder muita milícia aqui. Meu herói já correu, né? Não aguentou o tranco. Esse carinha aqui, infelizmente, vai morrer, eu acho. O que é bem ruim. Não podia perder esses caras mais fortes. Meu herói morrendo, galera, né? Quando ele corre aqui, daqui a pouco ele se recupera e daí ele vai vir atacar aqui, tá bom? Isso aqui é uma batalha que a gente deveria ganhar, mas não era uma batalha que a gente deveria perder tanto exército. Mas tudo bem, né? Existe um certo desafio aqui no jogo, com certeza, né? Beleza. Derrubamos ali os monstrinhos, legal. Esse cara aqui, ele vai se curando enquanto isso. A gente tá se recuperando. Não sei se a gente tá se recuperando. Aparentemente, não. Beleza. Vamos recuperando ali agora, porque demora até um tempinho, né? Então, nós perdemos um cruzado, que é bem ruim. O cruzado é bem forte. Nós perdemos 20 milícias. Pra derrotar esses caras aqui. Mas tudo bem, derrotamos. E a gente pode pegar alguma coisa aqui, ó. Alguma skill, porque o nosso carinha, ele evoluiu, né? Ele ficou mais forte. Tem um engenheiro que aumenta a velocidade que a balesta e o First Eye Trent em 50% por rank. A balesta dá 50% a mais de dano, etc, etc. Enfim, é uma coisa que exatamente me agrada. Eu tenho um hailing que faz com que todos os amigos pertos do herói vai aumentar a quantidade de vida que ele tem. Isso aqui é insano, tá? Tem Mastery que permite recrutar cruzados, tá? Por tempo. Eu gosto da ideia. O cruzado é bem forte. E tem isso aqui que aumenta a vida, a velocidade e todos os outros status do herói na batalha, tá? Pode ser aumentado em 30% por rank o dano. Isso aqui é insano também. Por enquanto, eu quero Mastery, tá? Por quê? Porque eu quero melhorar a velocidade que eu consigo recrutar cruzados aqui. Eu acho que vai fazer uma bela diferença pra gente. Vamos pegar essa madeira aqui primeiro. Vamos pegar essa salmium. Vamos pegar essa madeira aqui. Perfeito. Então, pegamos um monte de recursos. Galera, o que acontece? Você tem uma certa quantidade de movimentos que você consegue fazer por turno, tá? Nesse caso aqui, ó. Eu tenho 7 de 17, tá vendo? Então, eu não tenho movimentos livres, né? Vamos ir pegando recursos aqui do mapa enquanto isso, tá? Eu consigo chegar ali? Não. Então, acabou, né? Eu tenho que passar meu turno. O que acontece? Quando eu passo meu turno, os meus inimigos, eles jogam, certo? E eles vão coletar recursos, vão pegar itens no mapa, recrutar exércitos. Eles vão fazer tudo isso, certo? Então, é disso que o jogo se trata, tá? E eu achei um jogo muito interessante pro que ele faz, tá? Eu esqueci de recrutar o Marksman, né? Isso aqui foi meu erro também. Porque eu criei o negócio e eu esqueci de recrutar o Marksman. Se eu tivesse o Marksman, eu tinha perdido muito menos exércitos. Mas tudo bem. Então, beleza. Vamos passar o turno aqui. Recrutei os Marksman, tá tranquilo, né? Vamos passar o turno. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ih, já tem inimigo ali, hein? What the fuck? Tá, eu... Não vou conseguir voltar. Mas eu preciso pegar esse chest aqui. Vamos pegar. Eu tenho mil gold e quatro cristais. Eu acho que eu prefiro os cristais. Cristais é bem difícil de pegar. O que é isso aqui? Mina de cristal. Cara, não vou conseguir voltar. Esse cara vai atacar a minha... Ah, tomara que não. Deixa eu pegar essa mina de cristal e deixa eu voltar. Voltar pra cá. Beleza. Ok. Agora o meu exército tá aqui. Eu vou colocar os Marksman nele. Eu não consigo recrutar mais nada, tá vendo? Porque isso aqui eu só vou conseguir recrutar novamente daqui a alguns turnos. Salvo engano, são de sete em sete turnos que você consegue recrutar novamente. Mas vamos construir mais alguma coisa aqui, galera. Por exemplo, o Forte, que aumenta a quantidade de pessoas que eu consigo recrutar. Tem um Hostler que dá mais quatro de Moon Speed pro herói. Isso que é bem forte. Tem a Guilda de Magos que vai me dar algum tipo de magia. E tem a Enfermaria. Enfermaria, galera. Ela diminui demais a quantidade de guerreiros que você perde por combate. Então, ela é insana, tá? Ela é meio que um must aqui pra gente. Então, vamos fazer isso, tá bom? Deixa essas coisas aí. Nosso exército não está forte o suficiente. Não dá, ó. Próximo do impossível. Moderado, né? Isso aqui, isso aqui... Poxa, eu fico com um certo receio aqui. Fico com um certo receio aqui. Porque esse cara, ele está próximo, né, gente? Será que ele vai me atacar? Confesso que eu não sei. O que eu vou fazer? Eu vou passar o turno aqui mesmo. Gente, eu vou passar o turno aqui mesmo. Perfeito, porque... Beleza, ele foi embora. Ele não atacou minha cidade, né? Perfeito. Mas ele já sabe onde eu estou agora. Vamos construir mais alguma coisa de novo? Seria interessante que eu consigo recrutar alguma coisa? Não, não tem nada habilitado pra recrutar. Vamos, talvez, construir um blacksmith. Que vai me permitir recrutar swordsman, strongman, etc, né? Ou fazer o upgrade dos barracks. Acho que isso aqui a gente já fez, na verdade, né? Taverna sempre é interessante pra colocar mais um herói no jogo também. Na verdade, taverna é bem interessante, pessoal. Taverna é bem interessante. Mas vamos colocar blacksmith aqui mesmo. Fazer blacksmith. E daí você tem que escolher. Isso aqui é strongman, provavelmente é uma coisa que dá muito dano, né? Ele é um herói em range. Ah, quando ela toma dano, ela... Ela fica mais forte, basicamente. Isso aqui são tanques, né? Sturgeon, essa criatura é difícil de ser jogada pra trás. E protetora, essa criatura... Ela tem shield, né? Tá. As duas coisas são interessantes pra gente, né? Como eu tenho os cruzados, eu acho que eu vou com strongman... Strong... Strongarm, na verdade. Braços fortes, né? Ok? Vamos fazer os braços fortes aí. Eu acho que isso tá ok. Nós já construímos ele. Repara que a gente tá gastando grana, tá vendo? Só que agora a gente pode recrutar eles também, tá vendo, galera? Aqui, ó. Vamos criar o máximo deles aqui. Perfeito. Criamos o máximo. Ah... E ele já tá no nosso exército. Perfeito. Ok. Então a gente tá mais forte agora, né? A gente pode vir pra cá. A gente pode vir pegar essas coisas aqui. Vamos pegar essas coisas aqui primeiro? Vamos pegar essa cloak aqui. Eu já vou mostrar pra que serve a cloak pra vocês, tá? Deixa eu colocar esse cara aqui. E eu preciso de um tanque pra ele. Beleza. Aqui no meio eu vou encher de marksman. Eu vou tentar tancar esses goblins aqui com os marksman. Não. Talvez não seja a melhor ideia. Eu vou tentar atacar eles com... Com esse carinha aqui atrás. É sempre bom colocar o herói na frente. Porque o herói, galera, ele recupera, certo? Ele recupera muito rápido. Agora as tropas, ela já é bem mais complicada, né? É bem mais complicada. Deixa eu ajeitar isso aqui um pouquinho assim. Perfeito. Perfeito. Ok. Let's go. Start the battle. Então o meu herói foi lá na frente. Vai tomar todo o dano. E essa era a ideia mesmo. Ah... Isso aqui dividiu com os marksman. Não era exatamente o que eu queria. O herói vai correr gritando, né? Eu já imaginava isso. Enquanto isso, os marksman estão aqui atrás, tranquilos, né? Eu vou tentar fazer com que eles recuem um pouco. Aqui a gente tá lidando com esses bichos aqui atrás. Vocês vão recrutar... É... Correr mais um pouco. Eu não quero que esses caras fiquem tomando dano aqui à toa. Você... Vem pra cá. Você... Vem pra cá. Certo? Ok. Meu herói ficou mais forte aqui de repente, né? Ele se recuperou. Tá ok. Vou continuar atacando aqui. Legal. Já correu gritando de novo. Só que agora os strong arms chegaram aqui. Legal. Deixa eu correr mais ainda com os marksman. Eu não quero que eles levem dano. Por favor. Certo? Certo. Ok. Beleza. Legal. Acho que agora tá controlado. Os strong arms são bem fortes mesmo. Eles realmente dão muito dano. Então ganhamos a batalha. Legal. Perdemos várias unidades, na verdade. Perdemos 9 marksman e 11 milícias. Uau. Só que a gente recupera um pouquinho por causa da enfermaria. Tá vendo? Mais 3 e mais 4 por causa da enfermaria. Então legal. Ganhamos a batalha aqui. Eu posso evoluir ainda mais essas coisas? Posso pegar combate? Na real posso. Posso pegar o nível 2 de hailing. Posso pegar o nível de mastery também. Interessante. Não. Não posso pegar o nível de mastery. Eu preciso de pelo menos 4 níveis. Tá bom. Ok. Got you. Engenharia realmente não me interessa. Eu acho. Ou talvez fosse uma boa. Porque aparentemente ele dá um fist. Ai também. Que não deixa os carinhas morrendo. Vamos pegar a experiência. Vai. Vamos pegar a experiência. Pegar mais experiência. Eu acho que eventualmente vai se pagar. Galera. Eu peguei uma cloth aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pra mostrar. Essa cloth ela vem pra cá. Tá vendo? Ela me dá mais uma habilidade de criação. E aqui eu tenho um spell book. Por enquanto eu não tenho magia nenhuma. Então eu não consigo clicar nele. Mas ela me dá mais um. Tá vendo? Magia de criação. Tá vendo? Ok. Vamos pegar esse ore. Esse ore. Aqui é impossível. Aqui é desafiador. Tem ouro ali embaixo. Ali é moderado. Eu tenho algumas decisões pra se fazer aqui. Aqui é próximo do impossível. Tá. Eu tô... Eu tô numa situação complicada aqui agora, né? Porque eu não tenho... Eu tenho marksman. Eu não tenho milícia. Tá bom. Eu poderia vir aqui atrás. Tentar pegar esses exércitos. A gente já tá construindo. Não tem mais o que a gente possa fazer aqui. Ok. Vamos pegar esse ouro aqui, vai. Ok. A gente já revela um pouquinho o mapa pra cá. Isso aqui é difícil. Isso aqui é alguma coisa. Eu não sei o que é aquilo ali exatamente. Isso aqui é potencial sulfur. Ah, isso aqui é alchemy lab. É pra dar mercúrio. Ok. Ah, isso aqui é challenge. Ele tá com ouro ali. Isso aqui é ore carry. E eu vou enfrentar alguns gárgulos ali. O que é interessante. É moderado, né? A gente consegue chegar ali, será? Não sei. Vamos voltar pra cá? Ah, eu vou pegar meu exército no próximo turno. Vamos passar o turno. Deixa os caras jogarem. Isso, tá ok. Cara, esse joguinho é muito gostoso de jogar, galera. É muito gostoso de jogar mesmo, tá? Realmente ele me impressionou. Deixa eu pegar todos os exércitos aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue recrutar alguma coisa. Não ainda, ok. Só que a gente consegue construir, né? O que a gente vai construir agora, galera? Eu acho que nós precisamos melhorar nosso income de alguma forma. Quatro a mais de move speed também é muita coisa, tá? É insano de forte. A marketplace não é ruim. E o forte ele aumenta a quantidade de exército que a gente pega por turno. Também é bem interessante. A taverna vai me permitir recrutar novos heróis. Vamos pegar esses quatro de movimento. Quatro de movimento é muita coisa, galera. Quatro de movimento é muita coisa, tá? Pra gente é muita coisa. Então, isso aqui tá ok. Beleza? Don, don. Ok, ok. Vamos pegar nosso carinha. Isso aqui é difícil, né? Agora aqui ficou easy, tá vendo? Vamos enfrentar aquilo ali. Legal, eu vou colocar você, você, você aqui. Strong arm aqui atrás. E os marksmen aqui atrás. Pronto. Então, esses caras aqui vão tancar. Esses caras aqui vão dar suporte. Perfeito? Start battle. Ah, o problema é que meu herói foi na frente, né? Bom, eu fiz assim. Não foi a melhor coisa a se fazer, mas eu fiz assim. Agora ele vai correr gritando. E daí o bônus acaba. Então, meu herói, ele realmente não... Não é bom jogar ele na frente por causa do bônus de coisa que ele dá. Não tem isso também. Vocês podem vir pra cá, por favor. Inverte aqui. Não quero... Não gostaria que vocês tomassem dano. Eu pedi um strong arm, pelo menos. Por favor. Correm. Ok. Legal. Não quero vocês tomando dano aí à toa. Pronto. Ganhamos. Perfeito, ok. Perdemos alguma coisa? Perdemos sete milícias, mas recuperamos três. Então tá ok, né? Legal. Vamos terminar isso aqui. O que é isso? Ah, ganhei uma criação. O que é isso aqui? Uh. Haterting. Essa criatura é habilitada para desviar de danos de alguns ataques que chegam pra ela. A chance de isso acontecer aumenta de acordo quanto mais fraca a criatura vai ficar. Ou seja, quanto menos vida ela tem, maior a chance dela desviar de ataques. Legal. E ela tem power que aumenta a efetividade do spell power do herói controlando essas unidades por 1 a cada 10 de power de valor dessas criaturas. I don't know, não entendi, mas vamos fazer shape creation. Certo? Então eu adicionei uma criatura aqui no meu coisa. Interessantíssimo na real. Interessantíssimo na real. Muito legal. Gostei. Vamos pegar isso aqui. A gente veio pra cá, né? Pra habilitar algum ponto-chave do mapa. Certo? É a visão, não sei das quantas aqui. Ok, obelisco. Peço fazer essa visão um pouco mais clara. Ok. Não sei exatamente que visão foi, mas tudo bem. É um oberus aqui. Ok. I don't know. Tem outro ali. Será que a gente tem que coletar essas coisas? Tá mostrando algumas coisas ali. Impossível. Próximo do impossível. Tá. Aqui é easy. Eu vim pra lá. Eu tô com medo desse cara me atacar. Então vamos chegar aqui próximo do coisa. Eu consigo pegar isso aqui? Consigo. Ok. Done. Terminar o turno. Ver o que esse cara vai fazer. Realmente tô com medo dele. O herói dele tá nível 4. Isso explica muita coisa. Ah, ok. Turno feito com sucesso. Let's go. Vamos ver se a gente consegue recrutar alguma coisa. Por enquanto não. Oh God. Realmente preciso recrutar alguma coisa. Ah, seria interessante construir o Marketplace. Seria, né? Seria. Talvez a capelinha aqui também pra permitir os monks e os sobreviventes não fosse ruim. E a catedral aqui também pra permitir a cavalaria e os cruzados também não seria ruim. Ah, deixa eu ver o que que ele precisa pra fazer ela. Olha, o nível da cidade tem que tá maior e eu tenho que ter Engenheiro, o Engineering Workshop, que é isso aqui. Isso aqui requer simplesmente que o nível da cidade seja maior, tá? Então vamos construir um Forte aqui agora, galera. Eu acho que o Forte ele vai agregar bastante aqui pra gente. E o Forte você tem... É porque construindo isso a minha cidade subiu de nível. Como ela subiu de nível eu tenho algumas opções pra escolher. Eu posso pegar o Comercial Centro, eu posso virar um centro de comércio, né? Que vai dar uma quantidade de ouro, minério, etc, etc. O sulfur uma vez a cada semana. Interessante, né? Eu posso construir um Grande Bazar que vai simplesmente aumentar o rating de trading de material no Marketplace. Ou eu posso colocar o Grand Army que vai aumentar a quantidade de criaturas que eu posso fazer de 15% por semana, em 15% a mais, né? Ok. Eu, nesse momento, eu prefiro o Grand Army, tá? Grand Army pra mim é melhor. E eu vou investir um pouco mais em Strong Army. Porque eu realmente achei essa unidade extremamente forte, tá bom? Vamos investir nela, tá bom? Talvez não fosse a melhor opção, mas tudo bem. Ter um pouco mais de Strong Army, cada vez que a gente recruta, me parece uma boa ideia, tá? Depois a gente pode ir com Stronghold e outras coisas aqui. Mas, por enquanto, eu realmente preciso de mais dinheiro, né? Vamos ver o que vai rolar aí. Eu consigo recrutar mais aqui? Na verdade, não. Que isso? Ah, eu posso trocar? Aham. Quando eu troco, eu perco algum bônus? Can switch back later. Talvez que você... Eu só posso criar por vez uma ou outra, né? Tá bom, ok? Deixa o Strong Army aí por enquanto. Pra mim tá ok. Legal, legal. Eu não sabia desse negócio aqui de trocar. Pra mim, que tinha que ser ou um ou outro e ir pra sempre, né? Mas, legal. A gente consegue trocar. Eu fico feliz com isso. Perfeito? Então, meu exército tá aqui. Meu exército tá bem grande. Aquilo ali é hard. Eu ainda não consigo lidar com aquilo ali. Aquele cara tá num nível muito alto, né? Vamos pegar essa coisa aqui. Alívio aqui. Vamos pegar aqui. Beleza? Você vai fazer a frente aqui pra mim. Eu vou tá aqui no meio. Vou colocar esses carinhas aqui. Strong Army. Desse lado. Perfeito. Eu vou tá aqui no meio. Não tem muita coisa ali, né? Você vem aqui pra baixo e os Marksmen também vêm aqui pra baixo. Certo? Certo. Perfeito. Start battle. Eu não quero que os Marksmen agora apanhem infinito, né? Isso é bem ruim. Strong Army agora vai tancar um pouco pra gente, né? Ok? Mais ou menos isso mesmo que a gente queria. Tem alguns gárgulas aqui matando meus Marksmen que não é o ideal também, mas tudo bem. E a gente chegou nos Goblins aqui atrás. Legal. Beleza. Ok. Era isso aí mesmo, né? Meu herói já correu gritando. Será que o meu herói é a unidade mais fraca que eu tenho? Não é possível. Faz nem sentido. E a gente ainda não tem magia também, tá, galera? As magias são extremamente poderosas dentro desse jogo. Eu poderia mostrar isso depois pra vocês. Eu perdi quase todos os meus Marksmen. Quase todos os meus arqueiros foram embora nessa batalha aqui. Que coisa. Legal. Meu herói se recuperou ali de alguma forma. Ganhamos a batalha, né? Eu recuperei um Marksman e um Hatterton e um Crusader lá na enfermaria. Legal. Vamos fazer um Shape Creation. Legal. Mastery. Eu poderia ir com um... O que é isso? Toda vez que uma criatura... Que uma criatura no exército do herói morre, ele tem 15% de chance, mais 10% por cada ranking, para deixar um espírito vingativo pra trás. O espírito vingativo é 70%, tem 70% mais vida e dano do que... O quê? Não. Tem 70% da vida e do dano que a unidade, né? E aumenta 10% por cada ranking adicional que a gente coloca. Legal, né? Isso aqui é bem forte, aparentemente. Mas eu vou aumentar um pouquinho. Aliás, não. Eu quero... Ah, eu tenho que melhorar meu Hailing pra eu fazer mais Mastery. Gotcha. Tá, vamos pegar Combate primeiro, depois a gente evoluiu o Hailing e pega essas outras coisas aqui. Eu acho que é melhor pra gente. Ok. Vamos pegar essa Or Quarry pra gente começar a fazer Or por coisa. Isso aqui é moderado, que não é o ideal pra gente. E aqui tem um Treachery Chest. E tem isso aqui que é impossível. É um Graveyard. Hum. Se eu derrotar ela, eu posso reclamar os recursos que estão enterrados. E eu posso começar a spawnar esqueletos uma vez por semana pra eles poderem lutar por mim. Interessante. Em vez de aumentar o exército, né? Vamos voltar pra cá, galera. Pegar o restante do meu exército, né? O que sobrou ali, a gente já tem um Marksman ali e eventualmente nós vamos poder recrutar mais. Eu espero, né? Vamos passar o turno. Legal. Tá. Hum... Então esse cara tá aqui no Horde ainda. Pegar aqui próximo. Vamos pegar isso aqui. Eu ainda não consigo recrutar mais nada, né? Isso aqui é de fato o exército que eu tenho. Ah, galera. Complicado. Eu preciso aumentar a quantidade de dinheiro que a gente faz, tá? E eu acho que... É você ou é você? Não. Você aumenta. Marketplace aumenta? Não. Centro de ouro. 1.500 pra aumentar em 250. Eu tenho que gastar 1.250. E aqui 1.500. Tá. Então vamos com a taverna primeiro, porque vai ser interessante pra gente. A taverna já aumenta um monte de coisa aqui pra gente, né? Ok? Inclusive, agora nós podemos recrutar novos heróis, tá vendo? Só que gasta bastante dinheiro pra recrutar novos heróis, mas a gente consegue. Legal. Talvez a gente faça isso ainda, tá? Ah, talvez... Vamos pegar aqui. Aqui ainda é hard, ainda não vale a pena. Deixa eu pegar esse obelisco aqui, pra ver se a gente ganha alguma coisa. Pegando ele, não ganhamos nada. Aqui é moderado, galera, mas tem um baú de tesouro ali. Geralmente um baú de tesouro é bem bom pra gente pegar. Vamos lá. Tá. Vamos... Tem uns arqueiros ali atrás. Arqueiro é um saco, galera. Arqueiro é complicadíssimo, pra ser sincero. Vamos colocar esses caras aqui pra tancar pra gente. Tá. Vamos colocar esses caras aqui pra tancar. Beleza. Ok. Você tanca. Você tanca. Trong Arm fica aqui. Letra fica aqui. E esses carinhas eu vou colocar aqui embaixo. Certo? Certo. Vai dar certo? Não sei. Mas só vamos. Vamos ver se a gente consegue... As aqui vão morrer com certeza. Porque esses arqueiros aqui estão batendo. Esses bichos aqui, eles se tancam pra caramba. Certo? Então tudo aqui complica pra gente. A gente vai perder muito Strong Arm. Eles ou eles, né? Ficou perdendo tempo com esses bichos aqui. Que tancam pra caramba. Até chegar nos arqueiros aqui. A gente já tomou bastante dano. Agora tem Goblins aqui atacando meus Marksman. Nosso Strong Arm já foi. Os cruzados pelo menos estão atrás dos Centauros agora. Ok. Um cruzado já foi. Tá bom. Vamos perder bastante exército aqui, galera. Muito exército, né? Mas enfim. Tá bom. Pelo menos é pra um baú de tesouro. Acho que vai valer a pena. Cruzado tá correndo com os dois carinhas ali. Nós temos arqueiros também. Arqueiros ajuda demais a atacar arqueiros, né? Então é verdade. Cara, o cruzado é muito forte. Beleza. Perdemos um cruzado de fato, né? Perdemos várias dessas outras unidades aqui. Olha isso. Vou fazer Shape Creation. E que é isso? Bodyguards. Adiciona dois Bodyguards pro herói. Interessante. Diminui a quantidade de recursos que é utilizado... O quê? Pra criar unidades. 20% pro ranking. Não interessa muito. Aumenta o Attack Speed e o melee unit 6%. E conforme ele vai perdendo vida, ele vai ficando mais forte. Isso aqui é o exército? Todo exército melee. Hum. Toda unidade melee. Interessantíssimo. Tem Bloodlust também. E tem Blood Warping. Transforme em algum tipo de criatura básica. De criatura elite. O número de inimigos que ele matou. Especialmente... O quê? Depois do combate, permite o herói a... A transformar alguma das suas criaturas básicas em uma criatura elite. A quantidade depende do número de inimigos que ele matou. Especialmente a quantidade dessa unidade que foi perdida. Sua própria unidade que foi perdida. Cara, isso aqui parece insano, tá? Isso aqui parece... Ah, não dá pra pegar. É que é Recalcitrinho. Que é isso aqui. Tem que pegar um nível nisso aqui pra pegar isso aqui. Gotcha. Então vamos pegar Bodyguard primeiro. Depois a gente pega aquilo ali. Legal. Legal, legal. Vamos pegar o chest. Sulphur e bota. Vamos pegar a bota. Tancar mais é sempre bom. Aqui eu não quero entrar agora não, galera. Ah, não. Eu vou... Eu realmente entraria em Briggly se eu fizesse isso. Ok. Vamos voltar. Nem consigo voltar, né? Ok. Passa o turno. Agora que ele não me ataque. Não me atacou, ok. Vamos voltar pra cá. Vamos pegar essa unidade aqui que tá sobrando. Eu ainda não consigo recrutar, porque eu só vou conseguir recrutar, pessoal, na próxima semana, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estamos no sétimo dia. No próximo dia a gente consegue recrutar de novo, tá vendo? Posso acampar? O que que acampar faz? Confesso que eu não sei. Aumenta em dois o ataque e a defesa do coisa. Ah, não sabia disso. Realmente não sabia disso. Vamos construir mais alguma coisa aqui, galera? Nós construímos a... A gente pode construir a estapa de campeão, na verdade, que dá 100 de gold por dia e dá algumas outras coisas ali. A gente pode construir a counting house também, que vai dar 250 de ouro. E 250 de ouro, galera, é interessante pra mim. Me agrada 250 de ouro, tá? Vou pegar 250 de ouro aí. E, galera, eu vou encerrar esse episódio, porque senão eu vou ficar jogando eterno aqui. Esse jogo é insano. É muito bom, tá? Vou deixar o link na descrição. Se vocês querem que isso aqui se torne uma campanha, deixe um like, deixe aí nos comentários, podendo por mais episódios. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo, tá bom? Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço, um arca e até mais. Tchau, tchau.